Som Automotivo Som Automotivo Dominado, rebaixado, solopado pra você Som, 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 automotivo Som, 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 me dê motivo Motivo pra sair essa noite amanhecer Ah, 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 ê, ê, ê Ah, 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 ê, ê, ê Convidei no Facebook a mulherada pra você Ah, 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 ê, ê, ê Ah, 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 ê, 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 ê Tô te esperando pra balada Eu e você Só, 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 som, automotivo Só, 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 som, automotivo Dominado, rebaixado, solopado pra você Só, 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 som, automotivo Só, 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 som, me dê motivo Motivo pra sair essa noite amanhecer Ah, 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 ê, 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 ê Ah, 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 ê, 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 ê Convidei no Facebook a mulherada pra você Tô te esperando pra balada, eu e você Só, 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 só o automotivo Tô vinado, rebaixado, sonhado pra você Só, 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 só o automotivo Só, 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 só me dê motivo Motivo pra sair essa noite amanhecer